Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana, criadora deste canal, e vim trazer para vocês três lindezas que chegaram para mim hoje. Hoje, gente, eu tô tão feliz. Olha só, foram essas três aqui, tá? Dessas três, eu sei apenas a identificação de um. Quem souber, quem vê o meu vídeo e souber, por favor, deixe um comentário para mim, tá? Vai me ajudar bastante. Gente, eu tenho uma amiga, tá? Aqui na cidade, que ela vende plantas, e sempre que eu tô querendo alguma planta que eu não tenho, eu falo com ela, e ela dá um jeitinho de conseguir para mim, tá? Aqui na minha região, como eu já falei em outros vídeos, é um pouquinho difícil de conseguir, às vezes, algum cacto diferente, alguma planta diferente, mas essa minha amiga, Francinete, beijão Francinete, ela me ajuda bastante, tá? Então, eu entrei em contato com ela ontem e pedi essas três plantas a ela, para ela conseguir para mim, e hoje pela manhã já chegou aqui na minha casa, e eu vou fazer esse vídeo aqui, mostrando para vocês como estão perfeitas. Gente, esse aqui é o rabo de cão. A flor dele, gente, é um espetáculo. Ela é linda, 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 linda. Ainda não vi, tá? Aqui na minha cidade, ninguém com ela, certo? Com essa flor aberta, eu espero ser a primeira a conseguir, porque ele é, a flor é maravilhosa. Os espinhos são enormes, está num vasinho pequenininho, vou trocar, vou comprar substrato ainda hoje, para trocar ela de vasinho. Olha, essa bebezinha aqui, essa fofura aqui, ó, tá vendo? É linda. Não sei se é uma mamilária, tá? Tá parecendo bastante uma mamilária, mas eu não tenho certeza se é. Tá no vasinho também muito pequenininho, tem um substrato bem levinho, mas eu tô sentindo que ela precisa realmente de um cantinho novo. Essa outra lindeza aqui. Gente, na realidade, esse aqui, eu fiquei com ele porque eu ainda não tenho essa espécie, aqui, tá? Não sei dizer para vocês se é uma eufórbia, provavelmente sim, tá? Porque o que eu queria mesmo era um rabo de raposa, tá? Ele tem seiva, aqui, tá vendo? Esse leitinho branquinho é a seiva dele, mas eu não sei a identificação dele. Peço que, se alguém ver o vídeo, deixe no comentário para me ajudar, tá bom? Então, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês essas três lindezas. Vou comprar vasinhos maiores, vou trocá-los, vou adaptar ao sol e eu espero ter flores maravilhosas para mostrar para vocês. De quebra, gente, olha aqui quem tá do ladinho, sempre florindo. Essa aqui ainda tá terminando de abrir. Essa outra aqui embaixo já tá terminando, já tá fechando e a quantidade de botões que a minha estapele tem não é brincadeira. Olha o tamanho desse botão, gente. Lindo, 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 lindo. Ela tá imensa, tá? Deixa teu like, gente. Deixa teu like aí, ó. É muito importante para o canal, pessoal. Olha só que lindo, gente. Se inscreve no canal. Beijos. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.